Esse é um assunto bem bacana, cheio de polêmica e com uma história bem surpreendente. Espero que você goste. Antes de dar continuidade, deixa eu falar aqui pra você já dar aquele like, seguir o nosso canal, seguir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, pra dar aquela motivada pra gente fazer esses vídeos muito bacanas que todo mundo tem gostado. Bom, então esse assunto de hoje é um pouco sobre a história do montanhismo. Acontece, gente, que a exploração em montanhas é algo muito recente. Pra você ter uma ideia, até meados do século XIX, ninguém sabia qual que era a montanha mais alta do mundo. Houve, inclusive, outras medições no começo do século XIX, feito pelo Humboldt, que colocou o Cotopaxi como sendo a montanha mais alta do mundo, e o Cotopaxi é a montanha mais alta do Equador. Mas isso é um assunto pra outra história. Enfim, o Everest só foi descoberto em 1856, por uma missão topográfica realizada pelo India Survey, que fez uma medição, um mapeamento geral de todo o subcontinente indiano. E, através de trigonometria, foi descoberto que o Everest era a montanha mais alta do mundo. Com altitude, naquela época, foi medido com 8.840 metros. Bem próximo daquilo que é, hoje em dia, que a gente sabe que é 8.848. E por que o Everest tem esse nome? Na verdade, o nome do Everest não é Everest. No Nepal se chama-se Sagarmata, e no Tibete se chama-se Chomolugma. A montanha fica na fronteira entre os dois países barra território. O nome Everest foi uma homenagem ao Sir George Everest, que era o antigo presidente do India Survey, que foi a instituição britânica que realizou esse mapeamento na Índia lá em 1856. No caso, quem presidia o India Survey nesse ano era o Andrew Scott. E ele acabou homenageando o George Everest, que nunca foi pro Everest. Veja só como é que são as coisas. Mas, enfim, demorou muito e mais muito tempo até que houvesse uma expedição pro Everest com o objetivo de escalar ele. A primeira expedição com esse objetivo aconteceu no ano de 1921. E ela foi liderada pelo alpinista britânico George Lai Mallory. O Mallory era um cara muito excêntrico, muito educado. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Não era um qualquer montanhista ogro qualquer. A primeira expedição que o George Mallory organizou pra ir pro Everest basicamente serviu só pra ele encontrar um caminho pra chegar até lá. Ele partiu da cidade de Dargelim, na província de Sikkim, no norte da Índia, no meio do Himalaya indiano. Ele atravessou a fronteira com o Tibete e chegou até a região do Glaciar Hombuk, que fica na face norte do Everest, na região do Tibete. Tô falando Tibete porque nessa época o Tibete era um país independente. Ainda não tinha sido anexado pela Índia. E a expedição aconteceu pelo lado norte porque o lado sul que fica no Nepal, ele era proibido. Desde meados do século XIX, o rei nepalês, ele não tinha mais contato, ele tinha fechado as fronteiras do Nepal e não permitia que nenhum ocidental entrasse no seu reino, o que mudou mais pra frente. Na segunda expedição, em 1922, o Mallory, ele conseguiu mais além. Então ele já sabia o caminho pra chegar na base, e aí então ele fez uma expedição propriamente dita e foi a primeira vez que o homem chegou na altitude de 8 mil metros. Nessa expedição, o Mallory foi o primeiro a chegar a 8 mil metros, atingindo a altitude de 8 mil, 170 metros de altitude, junto com o parceiro dele, que era o Struth. E um dia depois, outros dois alpinistas, que eram o George Finch e o George Bruce, eles conseguiram chegar até o Colo Norte do Everest, que fica a 8.320 metros de altitude, usando pela primeira vez oxigênio engarrafado. Só que a expedição teve que ser abandonada depois que teve uma avalanche que matou alguns carregadores Sherpas. No ano de 1923, não houve expedição pro Everest. E aí então, eles voltaram somente em 1924. É interessante que o Mallory, ele ficou tão vidrado, ficou tão focado na escalada com o Everest, que ele não pensava em outra coisa. Ele vivia dando entrevista pra jornais, falando do Everest, etc. E aí todo mundo perguntava pra ele, mas por que você quer escalar a montanha mais alto do mundo? Aí então, ele dava seus discursos, sempre muito refinado, sempre muito educado. Então ele deu uma vez uma resposta que era a seguinte. Se alguém me perguntasse qual a utilidade de se escalar, ou de se tentar escalar o pico mais alto do mundo, eu seria obrigado a responder. Nenhuma. Não há nenhum objetivo científico a ser alcançado. É simplesmente a satisfação do impulso da realização, o desejo indomável de ver o que jaz além. que sempre pulsa no coração do homem. Com ambos os polos alcançados, o poderoso cúmulo da Curgila do Himalaia permanece como a maior conquista disponível ao explorador. Notem que existia um sentimento muito grande de colocar o Everest como um grande façanho do ser humano. E ele cita a conquista dos polos. Aonde que na conquista do Polo Sul, houve aquela vergonhosa derrota do Império Britânico, quando o Rold Amundsen chegou primeiro no Polo Sul, e aí então o representante britânico dessa expedição, que era o Scott, ele chegou depois sendo derrotado, e no retorno acabou morrendo toda a sua equipe. Isso ficou para o Império Britânico como um símbolo de derrota, levando a consideração que o Amundsen era norueguês, e ele tinha melhores estratégias, etc. Então todo mundo falava que o Everest era o terceiro polo. Então daí vinha aquela ficção do Mallory, que ele sabia da importância daquilo, da conquista que aquilo tinha para a humanidade. Mas uma vez ele acabou perdendo a paciência, quando perguntaram pela milésima vez por que ele queria escalar a montanha, e ele falou, porque ela está lá! E é então isso que ficou famoso. Voltando para a montanha, em 1924 o Mallory chegou no Tibete com uma excelente equipe de alpinistas, com pessoas muito preparadas, e também conhecendo um pouco mais sobre a questão de altitude, e também aprimorando mais a questão do sistema de oxigênio engarrafado, porque em uma altitude de 8 mil metros, galera, é difícil respirar. Você fica sem energia. E então, foi acontecendo a expedição, ele foi evoluindo, até que chegou o momento de fazer o ataque ao cume. E como o Mallory era um cara muito romântico, etc., romântico no sentido de ser idealizador, ele dava entrevistas, ele dizia que quando ele chegasse no cume do Everest, ele ia colocar no cume a foto da esposa dele. E assim partiu o Mallory, mais um outro alpinista que compunha a dupla de ataque ao cume, que era o Andrew Irvine, que era um cara muito jovem, muito forte, que inclusive era muito inteligente, e ajudou na evolução do sistema de engarrafamento das válvulas, para você usar o oxigênio engarrafado. Só que o que aconteceu? Eles nunca mais voltaram. A expedição acabou, e ficou sempre uma dúvida. Será que eles fizeram cume e morreram na volta? Ou será que eles morreram na ida? O que acontece é que simplesmente eles desapareceram. E durante muito e muitos anos, ninguém havia encontrado o corpo deles. E olha só que história interessante. No ano de 1999, foi realizada uma expedição para procurar o corpo do Mallory lá na face norte do Everest. E eles encontraram. Foi uma história bem interessante. O Mallory estava muito bem conservado, com suas roupas típicas daquela época, que eram ternos de gabardino, roupa de lã, com lã de várias camadas, botas feitas de couro, polainas de couro grosso, enfim, equipamentos bem precários. Bem diferente dos equipamentos que a gente tem hoje em dia. E aí eles resgataram o Mallory. Ele estava com uma perna quebrada. Então o motivo da morte dele foi uma queda. Ele caiu e acabou falecendo. Tanto que na queda ele quebrou a perna dele. E junto com ele foi encontrado um monte de objetos. Foi encontrado binóculo, foi encontrado cartas, foi encontrado diário, bússola, altímetro, várias coisas bem interessantes. Só que não tinha a câmera fotográfica. E a câmera fotográfica, ela poderia ser a chave para saber se o Everest foi conquistado em 1924 ou não. Por que eu diria isso? Porque naquela época, a câmera fotográfica era uma câmera analógica, com filme. E como você está lá no Everest, você imagina só, mesmo que isso tenha acontecido em 1924, quase 100 anos atrás, o filme provavelmente ele vai estar conservado. Por quê? Porque numa altitude tão elevada não existe umidade. Qualquer forma de umidade, qualquer forma de água, ela está sólida, ela está congelada. Fora isso, não tem como existir fungos ou qualquer outra coisa que comprometa aquele material. Então, com certeza, ele vai estar preservado, desde que não tenha quebrado e aberto ali e velado os negativos. Mas a questão é, a câmera estava com o Irvine e não encontraram o corpo do Irvine. Aí vem mais uma história interessante. Na década de 60, houve várias expedições chinesas pelo lado norte do Everest. E em uma dessas expedições chinesas, foi encontrado um homem morto. E por que os chineses iam para a face norte do Everest? Lá na década de 20, o Nepal era proibido e o Tibete era permitido. Só que em 1949, a China conquistou o Tibete e o Tibete foi anexado à China. E de 1949 adiante, aconteceu o contrário. O Tibete ficou proibido e o Nepal começou a ser permitido. E aí o que aconteceu? Só os chineses tinham acesso à face norte para ir atrás, conhecer alguma coisa para ver algum rastro do Mallory. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, numa expedição chinesa na década de 60, houve um ataque ao cume e durante o ataque ao cume, os dois montanhas chineses que estavam envolvidos, o primeiro acabou falecendo e o segundo ficou perdido e ficou totalmente desorientado. E no meio, quando ele estava perdido, desorientado, ele encontrou um sujeito ocidental vestindo com roupas antigas sentado em cima de uma pedra. Aí esse sujeito que estava atacando cume, esse chinês, ele conseguiu descer a montanha, chegar no acampamento alto e aí quando ele chegou lá, ele reportou que havia encontrado um ocidental sentado numa pedra usando roupas antigas e morreu. e nunca ninguém soube aonde estava esse ocidental com essas roupas antigas lá na face norte do Everest. E esse relato, ele faz total sentido, porque a maior parte das mortes em alta montanha ocorrem na descida e ocorrem por exaustão extrema. Então é muito comum que o montanhista esteja exausto, que ele sente numa pedra, que ele deite numa pedra, em algum local e ele acabe morrendo sentado. E como lá faz muito frio, é muito normal no Everest você encontrar com pessoas com corpos congelados e sentados. E aí, gente, será que o Mallory escalou o Everest em 1924? Bom, não saberemos até que se encontre o corpo do Irvine. Mas o que a gente sabe é que em 1953, ou seja, quatro anos depois da abertura do Nepal, que foi em 1949, houve de fato a primeira ascensão que levou até o cume o apicultor neozelandês Edmund Hillary, e o indiano de etnia Sherpa Tendin Norgai. E eles foram os primeiros que a gente sabe até hoje. Mas poderia ter uma grande reviravolta nessa história se fosse descoberto essa câmera. E aí, pessoal, gostaram? Então, muito obrigado e até a próxima! E aí, o que é isso? E aí, Amém.